Muito obrigado, Sr. Presidente. Isso é uma questão muito importante a colocar, que é qual é que é o cenário macroeconómico e hoje em dia o cenário macroeconómico tem sempre previsto e implícito um cenário sobre a evolução da pandemia e eu tinha referido isso também quando vim cá à Comissão no início da discussão do orçamento, é que o cenário em que construímos este orçamento, isto é importante para ser claro para o país ter tudo isto presente, foi um cenário que também se traduz o cenário que está a ser construído pelas instituições internacionais sobre a evolução da pandemia e foi com base nesse cenário sobre a evolução da pandemia que construímos o cenário macroeconómico e depois o próprio cenário orçamental e o orçamento do Estado. E esse cenário tem previsto o quê sobre a evolução da pandemia? Tem previsto que a pandemia terá uma dimensão significativa, permita acomodar uma evolução da pandemia com dimensão significativa durante o primeiro semestre todo, mas não um exaltão completo por vários meses, como tivemos no segundo semestre, permite uma evolução da pandemia em um cenário não muito diferente do atual durante o primeiro semestre. Não estou a dizer que isso vai acontecer, mas permite acomodar um cenário em que a pandemia condiciona relativamente à atividade económica durante o primeiro semestre, mas que ao longo do segundo semestre vai perdendo importância e relevância. Portanto foi neste contexto que construímos o cenário. E construímos este cenário também, e aqui para responder a outras questões, se a pandemia e o cenário da evolução da pandemia for pior, claro que a economia vai crescer menos, e claro que as contas públicas vão ter um déficit diferente do que está previsto. Portanto, tudo está dependente da evolução da pandemia, porque uma coisa é clara, as opções de orientação económica e de recuperação de direitos e maioria do rendimento e proteção dos rendimentos são claras, e essas aí é que é a parte certa e que não fica dependente da evolução da atividade económica. E aqui queremos dar garantias, certeza, estabilidade aos portugueses, recuperação da economia e apoio ao rendimento e dinamização da economia, até pelo investimento público, porque ao contrário do que foi feito entre outros governos, não vamos cortar o investimento público em contexto de crise, pelo contrário, estamos a estimular e a colocar no investimento como uma das grandes alavancas de ajudar a recuperar e estabilizar a economia neste contexto.